O Oliveira e Ventos Publicidade apresenta Pré-lançamento das duplas, Leandro e Paulo Henrique Creito e Rocha É dia dezenove de agosto, no Parque de Exposições de Paranatinga Na compra de ingresso de trinta reais, ganhei uma cartela Com premiação de uma moto zero quilômetro E uma linda geladeira Maiores informações pelo telefone Meia meia, nove, nove meia cinco meia Dezessete e quarenta e um Ou catorze, nove sete cinco três Oitenta e dois vinte e sete Ai paixão, segura e firme meu amor Oliveira, Ventos Publicidade apresenta Pré-lançamento das duplas, Leandro e Paulo Henrique Creito e Rocha Tantas juras de amor, é só pra enganar Realização Oliveira e Ventos Publicidade